Aqui é mais pote de arroz, mas aqui é só na... Aqui é profissional, profissional Não é pote de arroz nenhum Aqui é Widow Será que eu posso chegar e fazer assim? Posso! Posso e devo Posso e devo Caralho Aí foi bad Posso e devo Posso e devo Red Dead Redemption não vai ser o jogo agora Caralho Tomei a lenhada da Ana De volta a luta Ok, pera ai Ryan Pera ai senhor Ryan Pera ai senhor Ryan Pera ai senhor Ryan Qual a essência está carregando Ok Turretinha ali ó Atida no ponto inteiro, é bem God O O Não Que isso velho, que solo ult do caralho Precisa disso Blizzard Boom, só peguei a mim Foda Ok, a Ana tentou Agrope-se na minha posição É beijo Vício de apertar o botão antigo na armadura Vício de apertar o botão antigo na armadura igual a núcleo fudido, mínimo núcleo fudido no nicho Não Sim, mas não é vício não É porque ele te dá movimento speed Velocidade de movimentação É as vezes pra voltar da base É legal Pega Zarin, pega Zarin, pega Zarin Pronto Fácil Aí sim Aí sim Pronto Aí sim Chocante Deixa eu ver se eu consigo fazer uma mongolice aqui, bem legal Tem um bom tempo Vou chegar arregaçando ali os escudos Né A habilidade se concretiza Falou Varei o escudo do Rein Rein morto Rein morto Rein morto Corb morto Ana Zicada Zariazinha Vem Zariazinha Vem minha torre 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 Cadê o Matri? Tá em cima aqui? Morrou Vem minha torre 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 E aqui Vem minha torre Deve não dar pra escutar a música Acontece Acontece Porque o som do jogo está muito alto Vamo dar uma dificultada aqui no som do jogo Agora está melhor Ó, a carga funcionou ali, a carga funcionou ali, tá andando ainda Vamos tomar um high ground aqui, vamos tomar um high ground ó Puta merda GG 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 Tô quase como escondido Fudeu Eu tenho saudade da armadura antiga, a armadura me deixava resistente pra caralho, era muito snowball Armadura God Você está bonzinho meu querido? Estou sim WR né, até você meu querido, tudo bem? Tá tudo bem? É a música que tá baixa, tem algumas músicas que ficam baixas mesmo Deixa eu passar essa música aqui É o Slipkinet Left Behind Ah eu gosto dessa música, eu gosto dessa música pra caralho Essa música é pra caralho Ó Tem um núcle fodido ali ó Putz Caralho Mcree do inferno Do demônio Tá no high ground É foda Ia dar muito dano Ia dar muito dano Ia dar muito dano A torretinha tá socando ali A torretinha tá socando ali A torretinha tá socando ainda A torretinha detectada A torretinha detectado Cavaca Boa A torretinha detectada Boa A torretinha detectada Boa A torretinha detectada Estou atacando minha torre Bora cantar a pressão Estou ali do direito final rapaz Estou ali do direito final Isso vem atrás de mim Vem mesmo Isso Parabéns ai Vamos todo mundo Genial Vamos acertar as pontas Sinto falta das armas duras Sim Afinal essa nova ult dele é boa ou não? É diferente né O que você achou do novo Godjorn? Godjorn Godjorn 1 Caralho uma Cadê meu carrinho que estava aqui? Eles colocaram a carruagem no inferno Não tem nada a ver com o Thorbjorn Tem o Winston ali Tem o Winston ali Queima! 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 Vamos andar aqui em cima E ai Tracerzinha Vai ficar por aqui? Ok Cadê o Tracer? Poder Máximo! Poder Máximo! Poder Máximo! Poder Máximo! Uma volta nova! Hoje o nosso grande amigo Fox Pediu nosso membro pelo Youtube Você irá fazer mesmo? Não sei velho Vocês me dariam um membro de vocês? Vocês me dariam um membro de vocês? Depende se Se a aderência for grande né Se a adesão for grande Se o membro de vocês for grande a gente quer né Negação de área Núcleo fundido Deixa eu pegar esses N aqui Raiz N Está de sacanagem comigo Que eu vou tomar desses N Isso! Su-su-su-su-bu Depilidade Suprema está pronta Vamos ver se foi para o saco Maravilha Que onda Maravilha Menino fudido Maravilha Puta merda Maravilha Se eu distrair o pessoal me caca 3 minutos Macri Macri Viu? 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 Isso ai, cacando Vou fazer uma macaquice aqui, eu acho que vocês vão gostar Caralho Caralho velho A diva levou ali Fazer uma macaquice aqui, eu acho que vai ser divertido Não, não caiu ali em cima Ok Temos ultimecio Vamos ultimecio Vamos ultimecio Vamos inventar O menino vai ficar aqui não O menino vai ficar aqui não Pede para nerfar Boa Ae molecão Seguremo Seguremo Segurem, aaaah brincadeira Seguremo Mata, mata o Winston, mata o Winston Boa Winston down Vamos buscar aqui Tem que se posicionar melhor com esse Torb Do que no ultimo Você podia apenas tankar com as armaduras Fudeu Fudeu Segura-te Hummm Alco Vamos resolver Sabe na carga que joga torreta No contexto atual das rankings você indicaria um herói especifico para carregar low elo Cara, qualquer herói carrega low elo Qualquer um Você tem que só entender o jogo Caralho, o pneu me catou Eu nunca vi um time com Torbjorn e Lindholm perder um jogo Assim Lavour ta nova Olha Mata o Winston, mata o Winston Mata o Winston, pelo amor Mata o Winston Ajusticeza Vem de frente Vem de frente Como tá o estresse aí? Não tem estresse, não. Você sabe jogar de ratão? Nem sei, velho. Nunca joguei de ratão. Ratão é complexo. O negócio é jogar de... Já sei, vou fazer uma macaquice. Vou colocar a torre em cima do lustre. Caralho deste! Caralho deste! Olha esse god! Olha essa torre god! Olha essa macaquice! Caralho, Blizzard. É, não adiantou de nada, mas... Pegamos um meca. O que demorou? Tomei. Tomei. Tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo. D.Va acabou com a brincadeira. É, mas gastou o booster, né? Parte da função da torre... É conseguir anular habilidades dos adversários, tá ligado? Não, não adiantou. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Adivinha, adivinha? E aí? Negar a área. 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 Isso. Passa na lava. Passa na lava. Passa na lava. Passa na lava. Passa na lava, passa na lava. Palmas pro Torbe. Palmas pro Torbe. Palmas pro Torbe. E o nome é John Cena. O nome é John Cena. Não. Pã-pã-pã. 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 Pã-pã. Pã-pã-pã. Pã-pã. Pã-pã. Obrigado.